Persona 3 Dancing in Moonlight Eu gosto de ver esses modelos Já me da tanta vontade De ver o jogo O remaster de Persona 3 Vocês não fazem ideia de como eu quero isso Mas enfim, não vamos perder tempo E o Kari fica pra próxima Vamos jogar as duas músicas que temos disponíveis Eu ainda não joguei Eu só sei quais são os comandos por causa da versão japonesa Mas temos Burn My Dread e Let Fire Open Night E cara, você não faz ideia de quanto eu tô ansioso pra isso A gente pode selecionar a dificuldade Eu vou deixar na normal porque eu sou muito ruim em jogos de ritmo E os personagens nós só temos A Mitsuru disponível nesse demo É normal, e como roupa Nós só temos isso daqui de customização E a roupa que eu posso trocar aqui, deixa eu ver Ah, qual a diferença dessas Ah tá, essa daqui é do Sis Quando ela tá no Tartars Holy shit Look at you girl Ok, vai você mesmo Mitsuru Vamo lá I can't Por favor, tenham paciência comigo Bem, vamos começar Eu acho que isso vai ser fácil para você, Mitsuru Senpai Não é ruim, não? Não é ruim, né? Não é ruim, não? Não é ruim, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.